Diante da pandemia causada pelo coronavírus, houve a suspensão do atendimento presencial na Justiça do Trabalho, incluindo as audiências. Mas para tratar dos casos urgentes, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do Nupemec, criou o Sejusc Covid-19, um centro de conciliação virtual feito para tratar exclusivamente das demandas relacionadas à pandemia, especialmente sobre higiene, saúde e segurança do trabalho em atividades essenciais. O objetivo é conciliar esses conflitos na fase pré-processual, sem a necessidade do ajuizamento da ação trabalhista. A reclamação pré-processual pode ser apresentada apenas por advogados com poderes para conciliar. Ela está disponível no processo judicial eletrônico, PJE, e exige apenas uma breve descrição do caso e indicação dos números dos telefones celulares dos advogados para possibilitar a realização da audiência virtual. Outra novidade que será adotada a partir de maio de 2020 é a realização de audiências de conciliação por videoconferência, permitindo assim a homologação de acordos em processos que estavam suspensos, sem a necessidade de deslocamentos ou aglomerações, já que a participação ocorre por meio de computadores, tablets ou smartphones. Com relação aos acordos que foram descumpridos em função dessa crise sanitária, o ideal é que a situação seja resolvida, na medida do possível, por uma nova conciliação, com novas condições de pagamento, permitindo assim a quitação da dívida pelo empregador e ao mesmo tempo assegurando uma fonte de renda para o empregado. É importante lembrar que a conciliação pode ser buscada tanto pelo empregado, que deixou de receber alguma parcela do acordo, quanto pelo empregador, que não está mais conseguindo pagar acordo realizado antes da pandemia. Com isso, a empresa poderá reduzir os custos do descumprimento do acordo, como juros e multas, preservando assim a continuidade do negócio. Os sejusques do TRT da segunda região estão prontos para auxiliar também nesses casos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.